O curso de Ciências Forenses é um curso essencial para qualquer profissional. Como a Ciências Forenses é uma ciência multidisciplinar que abrange várias áreas do conhecimento, qualquer profissional que curse, que tenha essa experiência de treinamento, ele vai estar abrangendo suas áreas de conhecimento e ao mesmo tempo vai estar se capacitando para outras áreas de atividade.